Eu não sei o que é o local. Ah, tô olhando. 2 horas, né? É, a troca. Tá vendo o carro lá. Tá o da casa andando, hein? Tá parecendo ele, hein? Ah, isso aí. Parece mesmo. Olha lá, vai entrar no carro. Entrou com o motorista. O motorista. Pega, pega, pega! Pega! Pega, pega!